Olá, tudo bem? Estou aqui em Porto Alegre hoje, na sede da Aqualive Sul, na companhia da nossa consultora de vendas, Patrícia, para demonstrar para vocês como é simples e rápido realizar um teste de pH em sua casa. Com um pouco de água, ainda não filtrada, água da torneira, colocaremos aproximadamente 5 gotas de reagente de pH. Note que esta água fica com o tom levemente esverdeada, caracterizando uma água ácida. Agora, com a mesma quantidade de água, porém já filtrada pelo filtro Aqualive, colocaremos as mesmas 5 gotas de reagente de pH. Observe que a tonalidade desta água muda, ela fica azul, caracterizando uma água alcalina. Agora me diga, qual é a água ideal para você beber? Uma água alcalina com propriedade antioxidantes ou uma água ácida?